Olá, meu nome é Eduardo Nascimento Barreto e esta é a apresentação da minha pesquisa de iniciação científica, intitulada Análise da composição de aminoácidos e proteínas indicadas no rótulo de suplementos nutricionais e o cumprimento da legislação pela indústria de alimentos. Este trabalho foi realizado sob orientação do professor Renato Moreira Nunes na Universidade Federal de Juiz de Fora. Com o aumento da busca por saúde, desempenho físico e estética, o mercado de suplementos alimentares tem crescido substancialmente no Brasil. Entre 2015 e 2021, o consumo desse tipo de produto aumentou em 10%. Contudo, a precisão das informações nos rótulos desse produto é essencial para garantir a segurança dos consumidores e o cumprimento da legislação vigente. Esta pesquisa teve como objetivo verificar a conformidade dos rótulos de suplementos alimentares contendo o soro do leite liofilizado, blends de proteína animal e vegetal e aminoácidos de cadeia ramificada com a legislação brasileira. Além disso, avaliamos a existência de discrepância entre as calorias informadas nos rótulos e os macronutrientes, o score químico dos suplementos a partir do aminograma informado, a adequação às normas referentes aos limites de nutrientes, substâncias bioativas, enzimas e probióticos e se os produtos oferecem no mínimo 10 gramas de proteína por porção. Para isso, foram analisados 230 suplementos alimentares, sendo eles 190 whey protein, 15 blends de proteína vegetais e de carne animal, além de 25 BCAAs disponíveis nas lojas físicas e online, verificando-se a conformidade com as resoluções da Anvisa, como a RDC 429 de 2020 e a Instrução Normativa nº 28 de 2018. O foco da análise incluiu o layout da tabela nutricional, a presença de informações obrigatórias, a precisão dos valores declarados e o perfil dos aminoácidos dos produtos. As informações dos rótulos foram coletadas e analisadas utilizando o software Excel, que facilitou o cálculo das discrepâncias entre os dados fornecidos e os padrões de referência. Isso incluiu a comparação com os valores de aminoácidos recomendados pela FAO, permitindo uma avaliação detalhada da qualidade proteica dos suplementos. Os resultados mostraram que a maior parte das inconsistências estava relacionada ao layout da tabela nutricional, com rótulos que não seguiam o modelo exigido, a ausência de frases obrigatórias e a falha no design gráfico. Além disso, vários suplementos apresentaram perfis de aminoácidos limitantes, com quantidades abaixo dos valores recomendados pela FAO, comprometendo a qualidade proteica. Ainda há desafios significativos na precisão da rotulagem e na certeza da qualidade dos componentes nutricionais. A avaliação mostrou que 48% dos produtos analisados apresentaram um ou mais erros nos rótulos. Essa falha na rotulagem pode induzir os consumidores ao erro. A pesquisa conclui que, embora o mercado de suplementos alimentares no Brasil esteja em expansão, há falhas significativas na conformidade dos rótulos com a legislação vigente. O layout inadequado e a falta de informações sobre os aminoácidos limitam a capacidade dos consumidores de tomarem decisões. Embora a precisão energética tenha sido mantida na maioria dos casos, a inconsistência nas informações proteicas e nutricionais reflete a necessidade de uma maior fiscalização, garantindo transparência e confiabilidade para os consumidores. Gostaria de agradecer ao meu orientador, professor Renato Moreira Nunes, pela orientação durante a pesquisa e a minha família e amigos pelo apoio. As referências utilizadas incluem normas da Anvisa, recomendações da FAO e literatura científica relevante na área de nutrição e suplementos alimentares. Muito obrigado pela atenção e estou à disposição para qualquer dúvida.